Boa noite tio Chico, tudo bom? Eu sou o Lucas, me acompanho aqui no YouTube há um tempo já, inclusive foi pelo senhor que eu consegui entrar nesse mundo das duas rodas. Oh que bom! Tio Chico, é o seguinte, não vou ser longo nesse áudio não, tá? Tá. Eu tenho um FZ15, vai fazer dois anos que eu tenho ela, e a moto, graças a Deus, não me deu nenhum defeito até agora, muito boa para a proposta que eu quero, que é basicamente uso urbano, só que de vez em quando, no final de semana tio Chico, infelizmente eu caí no conto de comer uma tapioca a 150km de distância, e a FZ15 infelizmente não está atendendo essa demanda. Com isso, eu estou olhando três outras motos, daí estou em dúvida, e espero que o senhor me ajude com isso. A dúvida é a seguinte, eu pensei em uma moto que use tanto urbana quanto estrada, que seja tranquila para uma pessoa que iniciou há dois anos, né? Não quero nenhuma 500, nenhuma 600, nada disso. Eu estou pensando em três motos iniciais, a Scrambler, a da Triumph, né? A BMW GS 310, e por último, mas é o mais importante que eu vi, ela achei muito bonita, a R15. Eu tenho 1,75m, peso 90kg, consigo manter, seja qualquer uma delas, tenho um salário bom, não que isso venha em questão, mas conta, né? E tenho condição também de botar uma segura em todas, é isso. Lucas, primeiro quero te agradecer pelo apoio, tá? Muito obrigado. E, cara, sem dúvida, para essa sua necessidade, eu recomendo a Scrambler 400X, cara. Já que você está cogitando pegar a Scrambler, eu recomendo. A BMW G310GS, eu acho excelente, é uma boa opção, tá? Ainda mais nós que estamos aqui no Nordeste, é uma moto que funciona legal, a gente não tem problemas ainda com essa moto, espero que não tenhamos. R15 é uma moto linda, legal, mas ela é uma moto de 18 cavalos, então ela tem suas limitações. E é uma moto muito específica, de nicho, tá? E, ainda assim, tem 18 cavalos. Ela tem o comando variável de válvula, ela alcança algumas velocidades interessantes, mas, ainda assim, tem 18 cavalos. E aí, quando se fala da G310GS, é uma moto de 34 cavalos, né? Bem diferente, é uma moto que tem mais potência, é uma mão no cilíndrica muito boa. Mas, quando nós vamos para a Scrambler 400X, é uma moto de 40 cavalos. E hoje, eu tive a oportunidade, mais uma vez, de vê-la. Eu fui na Triumph Bahia, e eu estava lá, fazendo algumas cotações, e eu e a doutora Sara, e a doutora Sara pirou na Speed 400. Inclusive, ela perguntou para mim, amor, esse é o caminho mais rápido para o inferno? Eu só olhei para ela e fiz assim. E aí, ela pirou na Speed 400, que, inclusive, vem com aquele espelho de, eu acho horroroso, tá? Mas, vem com aquele espelho de ponta, de guidão. E a moto é super interessante, linda, mas a Scrambler 400X, gente. Que moto legal. Que moto interessante. Que moto linda. E é alta. 40 cavalos. Uma moto legal. Uma moto com um preço interessante. Uma moto convidativa. Uma moto de entrada da Triumph. Faz todo sentido para a gente aqui do Nordeste. Uma moto que, sim, bastante interessante para você, tá, Lucas? Acho que essa moto, ela vai te agradar demais. Preciso reforçar o que eu disse no vídeo, quando eu falei da... Fiz um vídeo que, inclusive, foi lançado hoje, que eu faço um comparativo entre a Scrambler 400X e a Interceptor. Qual das duas? E aí, eu faço, obviamente, coloco cada uma na sua devida posição. Interceptor é uma moto mais rodoviária. Faz mais sentido na rodovia. E a Scrambler é uma moto mista, né? É uma moto que funciona mais na cidade, mas também funciona na rodovia. Sendo que a Interceptor também funciona na cidade, mas ela tem um apelo mais rodoviário. Mas, preciso deixar claro, replicando o que o meu irmão Ricardo, do canal Papo na Moto, disse. O acabamento dos comandos da Scrambler 400X não é primoroso. Não é ruim, gente. Então, eu preciso deixar claro. Pô, Tichico, é uma porcaria. Não é uma porcaria. Ele é bom. Ele é ok. Mas, quando você vai pra linha Triumph convencional, ou seja, a Bonneville, quando você vai pra linha Tiger, Tiger 660, Trident, todas essas motos, todas as motos da linha Triumph, né? Que são fabricadas pela Triumph, e eu não quero colocar nenhum tipo de preconceito em relação à fabricação dessas motos 400, serem da Bajard. Não é isso, mas é a proposta da moto. Calma que eu chego lá. Então, quando você faz o comparativo entre a linha Triumph, fabricada pela Triumph mesmo, que é aquela linha inglesa da Triumph, você percebe uma diferença na qualidade dos comandos. Só dos comandos que eu tô falando. O acabamento dos comandos. Porque, gente, são motos mais caras. Elas são posicionadas acima da linha 400. E aí, por isso que eu quero deixar muito claro, pra vocês não pensarem que é um preconceito, por ser uma moto indiana. Eu não tenho esse tipo de preconceito. Da mesma forma que a linha G310 é uma moto também indiana, fabricada pela TVS, sob supervisão, e todo o projeto é da BMW. Mas a fabricação é da Indiana TVS. A mesma coisa, a Triumph, ela contratou a Bajard pra fazer esse projeto 400, que é excelente, tá? Excelente. Eu adorei as motos, adorei. Eu particularmente gostei mais da Scrambler 400X. Foi a que me pegou mesmo, positivamente. Mas são motos de baixo custo. Motos que essas montadoras vão lucrar legal, mas elas conseguem um público de acesso pra essas marcas. A BMW com a linha G310 RGS e a RR, que não tem aqui no Brasil, não é uma pena. E as 400 da Triumph, a Scrambler e a Speed, feitas, encomendadas pela Triumph para a Bajard, como motos de acesso pra quem quer entrar no mundo da Triumph. E é isso, gente. Não há preconceito. Há um fato que eu preciso trazer pra vocês. Não é a mesma qualidade dos comandos da linha tradicional Triumph. É um ponto negativo? Não. Mas as coisas precisam ser claras. Você vai estar comprando uma moto aí de 30, 35 mil reais, que o controle é ok. É isso. Somente isso. Aí algumas pessoas que são apaixonadas, né? Tem gente que é emocionada. E é só a gente falar isso aqui, a pessoa, ah, você não gosta, você não entende nada. E aí, é o tipo da coisa desnecessária, né? É o fanboy ao extremo, né? Ele se emociona ao extremo. Eu preciso deixar claro, pra você que quer comprar essa moto, pra você entender que é uma moto de entrada da Triumph. Então ela é um baixo custo. Ela tem um material inferior da linha Triumph mais cara. Mas não desqualifica. Não é um material de péssima qualidade. Pô, vai acabar, vai quebrar, vai trincar com o tempo. Não. É um material bom, ok. Seguindo a linha de todas as motos indianas. Royal, TVS. É esse padrão. Tá tudo certo. Não é uma moto ruim. Vai durar muito tempo. É bem construído. Mas não é o mesmo acabamento dos comandos. É só isso. Então me impressionou muito, tá? Então, Lucas, eu aproveito essa sua pergunta pra deixar claro. A minha satisfação com essas duas motos. A Triumph, ela foi muito feliz de trazer essas motos pro Brasil. Vai vender bem pra caramba no Nordeste, no Sul, nas outras regiões. Fora a região metropolitana de São Paulo e capital de São Paulo. Que essas motos, elas não são recomendáveis por causa dos amigos do alheio. São motos bastante perigosas, tá? Então eu não recomendo pra turma de São Paulo, capital e região metropolitana. Mas o resto do Brasil, com exceção também no Rio de Janeiro. Mas o resto do Brasil, essa moto vai vender bem. E eu fiquei muito satisfeito. Então, Lucas, pra você que quer pegar rodovia e aí conseguir alcançar velocidades mais seguras, Scrum é 400X. O preço tá bom, a moto tá legal. E a Triumph, ela vai aí aumentando a quantidade de motos vendidas gradativamente no Brasil. Ela tem uma certa limitação porque a gente... Nós temos um grupo de estudos, né? Que eu faço parte, meus irmãos, Cabral, Rick, um monte de gente. E a gente viu que a Triumph, ela tem uma quantidade limitada dessas motos. Não é muita moto não, tá? Pra quem acha que vai vender 10 mil motos, 20 mil motos. Muito menos disso. A Triumph, ela tem um limite aí de motos previstas para serem vendidas no Brasil. Eu achei baixo o número, mas eu espero que a Triumph, ela veja que o brasileiro gostou muito da moto. E a Triumph Brasil, ela mude de ideia e dispare mais motos aqui pro Brasil, tá? Isso é positivo. Eu não tô falando isso pra você sair correndo emocionado pra comprar moto não, tá? Vai ter moto pra todo mundo, mas não seja emocionado. Pesquise, veja o preço. Se o preço tá bom, o preço de lançamento manteve, show de bola. Compra a moto, ela tá num preço interessante. FUMENTOR 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 FU FU MENTOR, E QUE FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU FU MENTOR FU 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 MENTOR